Um, dois, três, ouve... Mas vou é bater o pezinho O povo gosta e ninguém se cansa Lançar e ouvir a susto de dança É muito porque toda a gente... Ouvir a tradicional domingo é dançado? Pois, isso eu sei, mas... Pois eu, a parte dos pés é que... Não, eu sei, eu sei, ponha-se lá que é à minha frente Não, à minha frente, frente para mim Não, frente para mim Um, dois, três Mas é que faz assim... É para os lados É para a frente Exatamente Exatamente Eu prefiro estar numa aula de zumba Exatamente, agora é mais rápido Mas tipo, eu gosto mais por cima na cintura como as mulheres Ah, eu adorava... Como é que vocês são? Está tudo bem? Tudo bem, muito obrigado São casados? Não, somos irmãos Ai, pronto, desculpa, meu Deus Eu não dou uma para a casa Tu sabes... Somos casados na ciência Ai, pronto, está certo Mas já são casados com outras pessoas, ou não? Não, não, não A Francisca tem 15 anos Ai, meu Deus, que eu não dou uma para a casa Ai, pai, eu não sei Isto é o que dá para ser surpresa Eu é assim Eu acho que quando é de surpresa Não temos as informações E vai querer... Eu não sei se não me vou despedir hoje Não, não despeças Está tudo bem Está tudo a correr bem Mas está tudo a correr bem Sim, sim Está tudo a correr bem Neste tempo Claro, tudo em confinamento Mas temos que aproveitar também nas redes sociais Para promover o nosso projeto E para trabalharmos em ideias novas Para a lufada dar fresco Que esperamos que venha ainda este ano Certo, há de vir Há de vir a mudança Obrigado por terem vindo Obrigado a nós Obrigado por terem vindo Obrigado por terem vindo A CIDADE NO BRASIL